16 semanas de gravidez. Olha os detalhes de pertinho do seu bebê. Nesta semana aí, 16. Olha, é tão gostoso imaginar como seu bebezinho já está aí dentro do útero, né? Se você está gostando desta série que eu estou trazendo para você, escreva aqui nos comentários. Eu quero mais, quero mais. Quero que você continue postando. Deixa eu mostrar para vocês a comparação de tamanho, para você conseguir imaginar bem, né? Olha só, aqui eu estou com um shampoo, tá? Daquele frasco menor, que vocês conhecem, né? Bem a marca. Então, um shampoo, aquele frasco menor. Olha só como ele é bem pequenininho comparado. Deixa eu mostrar para vocês o frasco maior, para que vocês possam entender também. Então, olha aqui. Quando você for na farmácia, você vai ficar ali imaginando, ai, meu bebê é bem menor do que esse frasco aí dentro do útero. Mas sabe algo bem interessante? Nesta semana 16, você já tem uma exatidão ali na ecografia, uma precisão se você está grávida de menina ou de menino. Então, você pode realizar aí a ecografia com segurança, se você quer descobrir o sexo do seu bebê, é o sexo dos seus bebês. Se você está numa gravidez múltipla, você já tem ali uma maior garantia de certeza, tá bom? Então, com 16 semanas, você já pode aí descobrir. E com 16 semanas, o seu bebezinho já está formado, agora ele vai crescendo, ele vai ficando gordinho e vai ganhando imunidade. E você já começou a sentir o seu bebê se mexer dentro da barriga? Olha, mães de segunda viagem começam a sentir o bebê com 16 semanas. Mas se você ainda não começou a sentir o seu bebê, se você é mãe de primeira viagem, não começou a sentir o seu bebê, não fique assustado, tá? Porque o bebê, ele ainda tem bastante espaço ali dentro do útero. Então, você vai começar a sentir quando ele tocar a senhora na parede do útero. Isso pode acontecer até as 20 semanas, 22 semanas. Mas escreva para mim nos comentários, eu quero saber. Você já começou a sentir o seu bebê aí dentro da barriga? Bom, eu vou agora terminando esse vídeo, eu quero ler comentário por comentário, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te encontro então no próximo vídeo, na próxima semana.